Vó, vizu Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi o peixinho do mar E nós que viemos De outras terras, de outro mar E nós que viemos De outras terras, de outro mar Somos os aventureiros E queremos explorar Somos os aventureiros E queremos explorar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi o peixinho do mar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi o peixinho do mar Foi, foi marinheiro Foi o peixinho do mar O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e negro orelha O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e negro orelha O aquaquá, 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 o aquaquá Se você quiser brincar, vem com a gente, vem dançar O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O aquaquá, 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 o aquaquá Bovesum Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar Cabeça para baixo e rabinho para o ar Cabeça para baixo e rabinho para o ar Quando estão com frio da água vão sair, da água vão sair Depois em grande fila pro ninho vão seguir Depois em grande fila pro ninho vão seguir Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar Cabeça para baixo e rabinho para o ar Cabeça para baixo e rabinho para o ar Quando estão com frio da água vão sair, da água vão sair Depois em grande fila pro ninho vão seguir 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 Vóviso Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Eu tenho um peixinho no aquário Colorido e brincalhão Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Só pra chamar atenção Gira, gira, que mergulho Gira, gira, que mergulho O sapo O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Agora nós vamos cantar trocando as vogais O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé!